Olá, pessoinhas! Voltamos com mais um na prática. Vocês estavam pedindo, pedindo, e eu só em casa, falando, falando, falando. Hoje nós vamos mostrar na prática mais algumas dicas práticas, obviamente, que a gente usa durante o ensaio. Hoje vamos falar sobre rebatedores. Inclusive, estão sendo iluminadas por uma luz maravilhosa que está vindo de um rebatedor. E agora, para vocês verem a diferença... Viu? Varda! Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês o que é o rebatedor, de onde ele vem, o que ele come. O rebatedor tem cinco lados. Ele tem um lado preto, ele tem um lado branco, ele tem um lado translúcido, um prata e um brado. Isso, cinco lados. E eu vou falar mais ou menos para que cada um serve. Primeiro, o preto é um bloqueador, ele não é um rebatedor. O rebatedor reflete luz. O bloqueador preto vai funcionar mais para quando você quer concentrar a luz, que você não quer que tenha tanta luz, ou que você quer criar alguma sombra aqui. Então, se você está muito iluminado e você quer criar um pouco de profundidade aqui do lado, você pega e coloca o rebatedor preto aqui. O rebatedor prata e dourado vão funcionar para rebater a luz, tanto prata ou dourado. O dourado, ele é muito complicado de lidar. Tem que ser mais para golden hour mesmo, final da tarde, foto na praia, foto com sol. Ele vai dar um dourado para a pele. E se você não cuidar, vai ficar uma cor meio estranha. Então, tipo, o prata é o ideal para refletir, dar um glow na pele. Agora vamos aos outros. Ele fica assim, ele fica dentro. As cinco opções ficam dentro. Aqui, tirando, a gente tem o translúcido. Ele é meio transparentinho, ó. E ele serve para filtrar a luz. Se você está num dia de sol muito, num horário de sol muito forte, ele filtra a luz e deixa a luz suave. A luz vai estar forte aqui, mas aqui ela vai sair suave. É bem legal. Agora a gente vira no gloss. Então, do outro lado, a gente tinha o prata e o preto. Nesse lado, a gente tem o dourado, que vai dar um repetido dourado. Eu acho que até está voltando alguma coisa no mim. E o branco, que é só para refletir, mas sem dar um brilho. Ele vai trazer um pouco de luz, mas não vai dar brilho. É só para dar uma refletidinha. É muito utilizado em retrata, mas nós vamos mostrar isso na prática para vocês. Então, vamos lá. Hoje nós estamos só com uma câmera, mas eu quero mostrar para vocês como que ficaria o setup para vocês usarem o rebatedor e a diferença que cada um faz no modelo. Eu vou ficar mais ou menos aqui, de frente para a minha modelo. A minha luz, uma vez maravilhosa, vai ficar a 45 graus. Então, você vai mudando e vendo que luz que reflete melhor e a modelo ficaria na frente. Então, isso que a gente mostrou agora foi só para vocês verem a diferença de entrada de luz com o encero do rebatedor. A gente estava usando prata. Agora a gente vai usar um pouco o dourado, o branco e o preto para vocês verem. E agora, dessa forma, com o rebatedor de lado, ou ele pode estar de baixo ou de cima, do lado que você quiser. É para ele criar profundidade. Ele vai criar um pouco de sombra. Vocês vão ver nas fotos de exemplo que esse lado do bolso dela vai estar bem mais profundo, bem mais com sombras. Então, onde você colocar o rebatedor, vai dar um pouco mais de profundidade e deixar um pouco mais escuro. É bem bacana para fazer um retrato mais dramático e tal. Essa parte do rebatedor, de iluminar embaixo ou de escurecer, ela funciona mais para retrato. Em estúdio ou em algum lugar que você está controlando a luz. Aqui, o ar livre aberto não funciona tanto. Mas mais escurinho que uma luz, funciona. Então, testa. Agora, com essa luz dourada de flor de tarde, eu faço um pecado usar o Q. Mas só para explicar para vocês como o filtro funciona e para que ele serve. Ele serve para diminuir as luzes fortes. Ele serve para filtrar a luz. Então, você coloca ele, entra com a fonte de luz e a modelo, ele vai suavizar a luz. Ele, basicamente, serve para filtrar a luz. Então, se a luz está forte ou se tem vaca malhada ou alguma coisa, alguma luz errada, coloca o filtro e ele funciona. Então, agora, com esse restinho de solo que a gente tem, eu vou mostrar como funciona o dourado. Como eu falei antes, ele tem a mesma função quase do prateado. Ele só vai dar uma luz mais quente. Então, quando você sentir que você precisa de uma luz mais quente, vai de rebatedor dourado. Então, só para vocês verem como que atrás a gente tem um douradinho da luz do sol que está vindo e essa luz do sol também, refletida no rebatedor, vem para o rosto da modelo. Então, super funciona para fotos de pôr de sol, fotos na praia, fotos que você precisa de uma luz quente. E agora, com o branco, volta um pouco de luz, mas ela é opaca. Ela é só uma luz branca que vem, assim, meio... meio pá, meio tranquilo. O dourado e o prato, eles vêm com mais força, eles dão um brilho e tal, principalmente na maquiagem, que você tem iluminador e tal. O branco só volta uma luzinha. Agora, como a gente está tudo iluminado aqui, não vai dar tanta diferença. Mas lembra que antes o preto, ele trouxe profundidade, agora o branco, ele vai chapar essa parte. Então, é muito usado em retratos ou fotos de campanha de modelo. Então, de um lado tem um paredão branco e de um lado tem um paredão preto, porque daí de um lado vai dar luz e do outro lado vai dar profundidade. Isso emagrece, isso esconde coisas que não devem aparecer. É muito bom, muito prático. Então, a questão do rebatedor é ir testando. Cata um dia de sol, cata uma pessoa, cata uma pessoa para usar o rebatedor e sai testando. Sai mexendo ele e sai vendo como a luz se comporta com você, o rebatedor, seu modelo, sua câmera e sua foto. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham ajudado a tirar algumas dúvidas sobre o nosso querido rebatedor. A minha dica é, peguem o de vocês e saiam testando, porque assim vocês vão saber quando vocês vão precisar usar ele. Só assim vocês vão saber quando você precisa dele. Rebatedor tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Ele é uma ferramenta muito útil quando você sabe usar e quando você usa ele para alguma coisa que realmente precisa. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, maravilhoso. Todo dia, todo dia, não. Toda terça-feira tem vídeo novo. Deixa um comentário cheio de amor e carinho no coração aqui para a gente. E se tiver mais alguma dúvida também, deixa aqui embaixo. Se tiver alguma coisa para agregar, deixa aqui embaixo também. E eu super gosto de responder vocês e continuar o nosso vídeo ali nos comentários. Então, é isso. Curta, comenta, compartilha. Até o próximo. Tchau, falou. Bônus. E se você não sabe enrolar esse negócio, que eu sei que tem muita gente que não sabe, por favor, gente, é fácil. Não sopa, não sopa. É só você pegar o negócio. O meu, ele tem esse pegador aqui, porque ele é grande. Os grandes têm. Os menorzinhos são mais fáceis ainda. Aindas. Ainda. Olha, é só você fazer um oito, ó. Você faz isso daqui com ele e ele meio que já vai. É tipo que nem aquelas barracas e você vai ajeitando ele. A maioria dos rebatedores vem com uma bolsinha. Você vai lá, chuta na bolsinha.